Olá, querido jovem que está nos assistindo até agora. Nesse momento nós iremos louvar o nosso Deus com uma música muito especial. E como vocês têm acompanhado há um tempo já o nosso ministério e têm visto nessas últimas semanas algumas livezinhas de ensaios que a gente tem feito, a gente prometeu uma convidada muito especial. E nesse momento nós gostaríamos de chamar ela a Carol, a nossa linda soprano do Vocal Livre. É um prazer. Para nós o Grupo Vocal Conexão está fazendo essa menina maravilhosa participação especial conosco. Então acompanhe por toda a terra. E tu é sobre toda a história, toda a crença que o mundo já ouviu. Cristo volta, vem seu reino restaurar, retoma o domínio, traz a ordem, purifica, todo mal que faz a nossa história, para o que ficou para trás. E toda a criatura existe no céu, na terra e no mar. Ao vê-lo retornar, em uma voz declara toda honra, poder e glória, seja dada ao poder ou por toda a terra. Certo. 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 Vem seu reino restaurar, retoma o domínio, traz a ordem, purifica, todo mal que faz a nossa história, para o que ficou para trás. Em toda criatura que existe no céu, na terra e no mar Ao ver o rei do mar, em uma voz declara Glória, glória Seja dada o poder ou por toda terra Saberão quem é o rei Todo joelho se dobra no universo Quem não reconheça Ele é o rei de toda terra Saberão quem é o rei Em toda criatura que existe no céu, na terra e no mar Ao ver o rei retornar em uma voz declara Toda honra, poder e glória Seja dada o poder ou por toda terra Saberão quem é o rei Todo joelho se dobra no universo Peço quem não reconheça Ele é o rei de toda terra Ele é o rei de toda terra Oh Liberty Oh Liberty Oh Ahallumble Oh Covid-19 Oh 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 E aí